Eu tenho um anjo, anjo de guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo, eu não o oiço, mas sinto sempre a sua companhia. Ele não, não usa armas, ele não, não usa força. Usa uma luz com que lhe olvida. Está para breve, não? Diga, ah sim, já falta pouco. E já pensou no nome? José. Ah? Vai se chamar José. Engraçado, eu também sou José. E mais? E mais? Vai ter o meu apelido, o meu pai dele? Não é isso que eu pergunto. O que precisava saber é se já pensou em mais alguma coisa para o futuro do seu filho? Além disso, tudo é uma incógnita? Será? Não acredita que as coisas com que sonha se possam tornar realidade? E alguém acredita nisso? Eu acredito. Posso contar-lhe o que prevejo para o seu filho? Uhum. A vida, tal como a conhecemos, é um mistério. Um mistério que não faz sentido ser revelado. Ninguém sabe ao certo o que está por detrás de tudo isto. Se é que algo existe. Se houvesse certezas, certamente viver deixaria de fazer sentido. E na dicotomia do querer saber a verdade, e do medo de a conseguir descobrir, é que reside a verdadeira razão de viver dos homens. Aquilo que tu carregas no teu ventre é um ser ainda frágil, bem pequenino. Neste momento, precisa de ti mais do que ninguém. Cria-se uma ligação tão forte entre ambos, que é quase possível auspiciar com exatidão toda a sua vida. No abrir e fechar de olhos o teu filho vai crescer. Tornar-se-á um jovenzinho mais forte. Sem que tu dás conta disso. Fará as suas asneiras, como é próprio da sua idade. Terá as suas crises existenciais. Quererá tornar-se independente e desligar-se de ti. Dê um pontapé. A vossa relação vai conhecer melhores dias. Não te afelijas com isso. Ele vai chegar a uma fase da vida em que também ele irá querer gerar vida. Encontrará a pessoa certa e também eles irão gerar fruto. E o ciclo da vida cumpre-se nesse momento. Era bom. A vida não se cumpre com a sobreposição de outras vidas. A vida cumpre-se com a morte. É algo doloroso, mas de que todos devemos ter consciência e aceitar. Mesmo para aqueles que mais amamos. E o laço que liga fisicamente uma mãe ao seu filho apenas se perde nesse momento. . Transcrição e Legendas Pedro Negri